Fala, galera! E aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai resolver a questão 7 da famema de 2021. Então, bora lá! A questão começa assim. As diferentes cores da pelagem em um gato siamês são resultantes de um caso particular de albinismo, que confere cor clara aos pelos da maior parte do corpo e cor escura aos pelos das extremidades, como orelhas, focinhos, patas e cauda. Esse efeito deve ser a enzima tirosinase, que atua em temperatura específica, transformando o aminoácido tirosina em melanina, responsável pela cor escura. O gráfico apresenta três curvas e apenas uma delas é compatível com a atividade da enzima tirosinase. A temperatura retal média dos gatos dos siamês equivale a 38,5 graus Celsius. Qual a curva é compatível com a atividade da enzima tirosinase, que atua nas extremidades do corpo dos gatos siamês? Justifica sua resposta. Então, aqui ele te dá a curva 1, a 2, a 3 e fala que a 2 é uma temperatura de 38,5 graus Celsius. O que tem de diferente da temperatura retal da temperatura axilar ou da temperatura dos extremos? A temperatura retal, ela tende a ser muito mais estável e fidedigna, ou seja, é igual, equivalente à temperatura do sistema nervoso central e da maior parte do corpo, da maior parte do corpo do gato, que é essa parte aqui. Dessa forma, quando a gente vai para as extremidades, a gente percebe que, na verdade, existe uma queda dessa temperatura. Por isso, a temperatura que a gente está procurando é uma temperatura inferior à temperatura que equivale à temperatura retal média dos gatos. No caso, a única curva condizente com isso é a curva 1. E como eu colocaria isso nas questões, na resposta? Dessa forma aqui. A curva azul, pois as extremidades do corpo tendem a ter uma temperatura corporal menor do que a retal. Dessa forma, a curva compatível com isso é a curva 1. Acabou. Resolvido a letra A. Agora na letra B. Considere que a herança para as cores dos pelos dos gatos siameses seja monogênica, recessiva. Que gatos portam ao menos um alelo dominante, apresentem pelagem toda preta e os cruzamentos 1 e 2. No cruzamento 1, entre um casal de gatos siameses, cuja fêmea está gestando quatro filhotes, ou seja, gatos siameses. Então, os dois serão recessivos. Porque o que a gente está fazendo aqui é uma herança certinha, assim, ó. Azão, azinho é heterozigoto e é preto. Azão, azão é preto e azinho, azinho é siameses. Então, se eu tenho um cruzamento de duplo de homozigoto recessivo, o único modo que a gente tem, que aqui seria qual será o fenótipo dos descendentes do cruzamento 1? Será azinho, azinho. Então, dessa forma, o único modo de se ter, o único resultado que a gente terá do cruzamento de gatos siameses será mais gatos siameses. Então, os quatro filhotes serão siameses. Agora, na letra B. Na letra B, mas B da B, né? Que é a segunda parte da pergunta. Que é qual a probabilidade de o filhote preto gerado no cruzamento 2 ser heterozigoto? Então, no cruzamento 2, é um caso entre gatos pretos que gerou dois filhotes siameses. Então, para gerar os filhotes siameses, obrigatoriamente, os gatos pretos são heterozigotos. E, no caso, o filhote preto é o que a gente quer. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente vai responder? Assim, ó. Que é no cruzamento 1, a gente terá só gatos siameses. Já no cruzamento 2, a gente vai ter que fazer aquela tabela que, geralmente, em exercício de genética, você vai fazer, você está acostumado a fazer. Então, a gente vai pegar essa tabela aqui, que seria a fêmea do gato e o macho do gato. Aqui seriam os gametas deles e o cruzamento desses gametas. Azão com azão, azão com azão, azinho com azinho, azão com azinho, azinho com azinho. Como o filhote, ele quer saber qual é a probabilidade do filhote preto? O filhote já é preto. Então, significa que ele já nasceu. Se ele já nasceu, ele tem três possibilidades para ser preto. Dessas três possibilidades, ele quer a possibilidade de ele ser heterozigoto. E, dentre essas três possibilidades, a gente tem duas. Então, vai ser dois terços. E eu colocaria dessa forma assim, ó. Como o gato preto já nasceu, temos que a probabilidade de ser heterozigoto é de dois terços. E acabou a questão. Beleza? Me deixe nos comentários o que vocês acharam. Quais foram as suas respostas? Vocês fizeram igual a mim? Vocês fizeram diferente? Para a gente discutir. Beleza? Então, se eu te ajudei, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. E a gente se vê na próxima, eu acho. Um beijão, queijo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma